Fala família Ndca que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago um super vídeo pra vocês respondendo 6 dúvidas sobre o Pix, então espero que esse vídeo seja útil pra vocês família, por favor não esquece o like tá, isso é muito importante, nos ajuda muito, se inscreva no canal caso não seja inscrito, trazemos ótimas dicas, tutoriais e muita coisa legal tá família, e compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem Então entenda de vez, tudo sobre o novo meio de pagamento do Banco Central Hoje eu trago um vídeo simples e rápido, totalmente direto, explicando o que é o Pix E se você tiver alguma dúvida sobre esse serviço, deixe aí nos comentários, que quando eu puder vou estar respondendo E também outras pessoas que entendam sobre o assunto, podem estar ajudando vocês aí nos comentários Então qualquer dúvida, deixe aí nos comentários E sem mais enrolação, vamos ao vídeo Primeira, o que é o Pix? O Pix é o novo meio de pagamento criado pelo Banco Central Ele é instantâneo, o dinheiro cai na hora, em até 10 segundos E funciona todos os dias, inclusive fim de semana e feriados Na prática o Pix funciona como alternativa ao TED e DOC, por exemplo Ele vai aparecer no site ou aplicativo do seu banco Assim como a opção TED e DOC E também como uma forma de pagamento E lembrando, vocês não vão precisar baixar nada mais Além do aplicativo da instituição financeira que vocês utilizam, tá família? Segunda, qual as vantagens do Pix? O Pix é instantâneo, as transações serão completadas em até 10 segundos Ele estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana Até mesmo em feriados E o melhor de tudo, ele é barato Gratuito para pessoas físicas em transações online E para pessoas jurídicas, pode ser cobrada uma pequena taxa Terceira, o que são os Chaves Pix? Chaves Pix são apelidos opcionais para a sua conta Existem 4 tipos CPF, CNPJ, e-mail Número de telefone celular ou chave Pix aleatória Gerada pela instituição financeira Um exemplo Se você cadastrar seu CPF em uma conta e quiser receber um Pix nela Basta informar seu CPF para outra pessoa transferir o dinheiro Não vai precisar mais ter que preencher todas aquelas informações Tipo agência, conta, nome completo e etc Que geralmente é necessário para fazer Doc e TED Quarta, como o Pix funciona O Pix funciona dentro do aplicativo ou site da instituição financeira Pode ser o Nubank, Caixa, Itaú, Bradesco ou qualquer outra instituição financeira ou fintech Quando ele for lançado em novembro Todos os aplicativos e canais digitais da maioria das instituições Passarão a oferecer o Pix como uma opção de pagamento Não será necessário fazer download de qualquer outro aplicativo Quinta, como se cadastrar no Pix Não é necessário e nem obrigatório fazer um cadastro no Pix para poder usá-lo Basta ter uma conta em uma das instituições que vão oferecer esse meio de pagamento O cadastro das chaves também não é obrigatório Ele só é uma recomendação para deixar a experiência mais prática Lembrando que para se cadastrar é bem simples A maioria dos aplicativos das instituições financeiras vão oferecer a opção Pix Vocês vão selecionar ela e vão lá na opção cadastrar chave Pix É bem simples E se vocês cadastrarem o e-mail vai ser enviado um código para o seu e-mail Para vocês confirmarem o e-mail E no caso do telefone celular Vocês vão receber um código também para confirmar o número do telefone celular Sexta, como usar o Pix A partir de novembro basta abrir o site ou aplicativo da instituição E usar o Pix Da mesma forma como hoje você usa o TED e DOC Também será possível usar o Pix em estabelecimentos físicos O dono do estabelecimento pode gerar um QR Code E deixá-lo à mostra para que os clientes façam pagamento Lembrando, pessoas físicas têm direito a cadastrar 5 chaves Pix E pessoas jurídicas têm direito a 20 chaves Pix Você pode fazer a portabilidade de uma chave Pix de um banco para outro E não se preocupe em cadastrar seu número de celular e e-mail Que caso vocês percam, você pode sim cancelar essa chave Pix E criar outra Então família, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Que esse vídeo seja útil para vocês de alguma forma E como eu já falei, deixe aí nos comentários Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto E não esqueça o like, tá família? Por favor Então, até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau